Muito bom dia a todas e a todos, aos organizadores deste fórum. Como disse, Maurício e Milena, vamos começar aqui esta jornada conversando sobre a dimensão política da transformação digital do mundo rural. Quais foram os avanços? Quais são os desafios que temos no futuro cercano? E para discutir essas questões, me acompanha nesta mesa um importante grupo de profissionais que han contribuído desde distintas instituições a instalar a preocupação, a desenhar e recrutar políticas em prol da integração digital no mundo rural. Quero saludar muito afetuosamente meus colegas Angela Penagos, presidenta do Fundo para o Financiamento do Setor Agropecuário, Finagro, em Colômbia, entidade que promove o desenvolvimento do setor rural colombiano com instrumentos de financiamento e desenvolvimento rural que estimulam a inversão. Mônica Rodrigues, economista e investigadora da Divisão de Recursos Naturales da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e do Carida, bem-vinda. Silvia Masroar, que é investigadora da empresa brasileira de investigação agropecuária, da Embrapa Agricultura Digital. Silvia participou de forma muito intensa do movimento agtech em Brasil, atuando em programas de aceleração, de mentoring, de startups orientados a contribuir à consolidação de um verdadeiro ecossistema de inovação para a agricultura digital em Brasil. E Francine Brossal, que é a diretora executiva da Fundação de Inovação Agrária em Chile, a FIA, que tem também uma destacada experiência como consultora internacional em tecnologias de informação e comunicação, a trabalhar com o Banco Mundial, com a mesma FAO, com o ICA, com o CEPAL, e assessorado em diversos países, na América Latina e África, em temas de agricultura, digitalização e temáticas de gênero. São todas muito bem-vindas. E, desde logo, agradecemos a presença de vocês nesta mesa. Nós vamos manter a mesma ordem para as presentações. Les vou dar 12 minutos. Me toca ser o malo da película. Quando faltem dois minutos, las vou interromper, muito lentamente, obviamente, para que não excedamos o tempo assegurado. E lhes pediria também que as que vão utilizar as presentações, as haguem em pantalla completa. E sempre quando não estem apresentando, deixem seus micrófonos apagados. Depois das quatro apresentações, nós vamos ter um espaço de discussão que vai finalizar às 12h30min de Chile. E as pessoas que nos acompanham podem fazer perguntas, pressionando seções, perguntas e respostas, P&R, que estão na barra lateral do menu. Assim vamos fazer algo bem interativo e nesta que é a primeira sessão. Assim que, para iniciar o fórum, vamos passar aqui a apresentação de Angela, a quem aproveito de dar um atento, saúde e agradecer a Angela mais que uma colega, uma amiga, uma soja com quem temos trabalhado em várias oportunidades. Angela, tens 10 minutos de apresentação. Um segundo, que estou aqui tratando de compartilhar a apresentação. sem problema. Ok. Que não me restem minutos. Sempre quando lhes toca, a primeira pessoa que vai apresentar sempre passa algo assim, assim que vamos com tranquilidade. Ah, bom. E é que, além disso, só para que tenha... Não me saem. E não me deixam compartilhar. Não sei porquê. Vamos vendo aqui com o equipe que está. Isso quando se faz a coisa ao vivo, em vivo, é assim que funciona. Assim que não se preocupe. E aos colegas que nos acompanham, sei porque é como vamos manejando. Não sei se posso, porque acho que é um problema de segurança, como trabalho em uma entidade financeira. Ok. Se podemos começar por outra enquanto eu soluciono o problema de segurança. Me parece uma boa ideia. Vem. Vou solucionando isso. Ok. Então, se lhes parece, passaremos com Mônica por essa ordem. Pode ser, Mônica? A quem também enviou a fé. Um saludo. É a nossa vizinha aqui, da CEPAL. Adelante, Mônica. Já. Muito obrigada. Bom, bom dia. Eu entendo que já estou compartilhando, não, Márcia? Porque comecei antes. Vocês me avisen. Se ve a apresentação. Já vai aparecendo a sua apresentação. Então, eu vou cortar um pouco, porque eu lhe deixo para 15 minutos, então, eu vou deixar alguns slides, mas vão estar disponíveis. Eu queria fazer essa apresentação em torno a seguinte pergunta. Então, se o esforço para desenvolver agendas digitales nacionales específicas para a agricultura e as zonas rurales é relevante e necessário na América Latina e no Caribe. Nós, a CEPAL, levamos alguns anos trabalhando no tema e temos estudiado ao menos estes 8 elementos que nós creemos que sí justificam esse esforço institucional de avançar para uma agenda digital sectorial. É uma agenda digital específica para a agricultura. Vamos a ver agora o tema das brechas, que é bastante conhecido, então, eu vou tratar de passar algo rápido e depois seguimos com os demais temas, os demais componentes. Bom, estes são dados das 50 lugares em torno a 2020. Acá se vê, por exemplo, uma barreira bastante clara que é o tema da conectividade. Ou seja, claramente, um lugar que não está conectado à internet tem muitas limitações para desenvolver, bom, no dia de hoje, depois da pandemia, para acceder a temas que antes eram presenciais, não há benefícios a políticas, a educación, a saúde. Então, as preços são bastante grandes, bastante importantes em um país como Bolívia, por exemplo, são 30 vezes, no? O nível de acesso de as zonas urbanas em comparación a os hogares, ao meio de os hogares rurales. Também nós calculamos que são os hogares, que nós chamamos agrícolas, conta própria, é a dizer, que são hogares cujo jefe de hogar está em a agricultura e, ademais, tem uma ocupação de os hogares, que seria, digamos, a agricultura familiar, seria a proxy que nós usamos. Há países que não têm uma brecha tão grande como é o caso de Uruguai e Costa Rica, mas em todos os casos se o acesso está limitado em as zonas rurales eram presenciales, como dissemos anteriormente. Mas essas brechas não vêm solas, é a dizer, elas provêm de outras brechas que são incluso previas à digitalização das economias, ou seja, são brechas, por exemplo, de ingresso entre zonas rurales e urbanas, de acesso a serviços, acesso a infraestrutura, outros serviços básicos como saneamento, educación, saúde e previsão social. Acá, por exemplo, nós vemos essas diferenças em termos de ingressos, comparamos, por exemplo, o que são asalariados totales com asalariados agrícolas e há uma diferença entre zonas urbanas e rurales, o mesmo no caso dos contas próprias, ou seja, dos trabalhadores e familiares não remunerados, ou seja, digamos, o que são os trabalhadores contas próprias não agrícolas frente àqueles que são agrícolas. Agora bem, como nós dizíamos, essas brechas se relacionam com brechas previas, mas também as reforçam, ou seja, o que nós vimos durante a pandemia é que, por exemplo, havia brechas muito intensas de acesso à educação entre uma zona urbana e uma zona rural. E, por supuesto, ou seja, com a digitalização de essas atividades, nós temos ainda mais limitações para que os estudantes, para que os jovens, os meninos de zonas rurales tenham acesso a uma educação de qualidade. então, o preocupante aqui tem que ver um pouco com, estamos falando de brechas estruturales, mas também estamos falando de um tema conjuntural bem forte, ou seja, desde o 2014 a pobreza vem aumentando, é a dizer, que essas brechas de ingressos em alguns casos também se han ensanchado, nós temos visto, se vai publicar pronto nos próximos dias, alguns dados de CEPAL sobre pobreza rural e urbana, as estimações 2021 e 2022, e o que nós temos visto é que subem mais em zonas rurales e subem mais a pobreza extrema, a pobreza extrema que está muito vinculada à inseguridade alimentária. Então, são temas que estão muito associados um com o outro, ou seja, o tema dos ingressos, por que limita o acesso? Ou seja, porque há um custo, por exemplo, por lado também do custo, há um custo na América Latina que não é um custo competitivo, o custo da canasta digital. Está aí entre um 11, 14%, 12, 14% da canasta digital promedio, ou seja, a canasta de banda ancha, ou seja, quanto custa o promedio de banda ancha fija e móvil em um país de América Latina custa entre 12 e 14% de os ingressos do quintal mais baixo e a recomendação é que não custe mais do 2%. Então, tudo isso tem claramente sobre o tema da pobreza. Nós vemos brechas também no tema do uso, o uso produtivo, ou seja, por exemplo, é o uso de internet dentro das explotas agropecuárias. Não me vou detenir em os dados, mas basicamente a ideia de cá é que há brechas que são regionales, ou seja, brechas geográficas, mas também brechas entre tipos de produtores, entre uma agricultura familiar, um produtor, a agricultura familiar e o promedio de produtores em geral. Me gostaria de passar então ao seguinte tema que nos parece que justifica essa agenda sectorial, que tem que ver com as externalidades ambientais, sobre todo no dia de hoje, ou seja, no que estamos vivendo atualmente. eu acho que todos conhecem esses dados, ou seja, quanto temos que produzir de alimentos, quanto mais alimentos tem que produzir em nosso planeta e com uma superfície agrícola que praticamente não vai crescer. Mas não só isso, a agricultura já é, no dia de hoje, muito intensiva no uso de vários recursos naturais. Então, o desafio é imenso, mas não só isso, o desafio também vai muito associado a uma intensificação dos eventos climáticos extremos. E, mais recentemente, produto tanto da pandemia como da guerra, também há um tema de que os fertilizantes, que basicamente é um dos insumos que nos basamos para lograr esse salto de productividade que nos permitiria aumentar a produção sem aumentar a extensão da superfície agrícola, os fertilizantes são cada vez menos asequíveis para os produtores. ainda com os preços dos produtos agrícolas alcançando máximos históricos, os preços dos fertilizantes, aqui está um exemplo para o arroz, crescem ainda mais. Agora, por o lado positivo, há muitas tecnologias digitales que podem facilitar essa transição, ou seja, podem facilitar esse aumento de productividade e podem facilitar também uma menor dependência de fertilizantes e de outros insumos que são intensivos, por exemplo, na energia e outros recursos que generam altas emissões, altos niveis de emissões. Então, a ideia aqui também é que essas tecnologias sean costoaccesíveis, porque há tecnologias, esse estúdio que está à direita, tampouco vou mencionar porque não tenho tempo, mas deixo a referência, me parece muito interessante, é um estúdio que mostra que sim é possível generar de aqui ao 2050 uns sistemas alimentares com baixa emissão a partir das tecnologias existentes, aunque não todas elas são custo eficientes na atualidade, mas podem ser e podem ser com a ajuda da digitalização, com a ajuda da digitalização não só nessas tecnologias, mas também em sua difusão e na capacidade dos produtores para utilizá-las. O terceiro tema que me gostaria de falar também muito rapidamente tem que ver com essa articulação necessária entre a oferta e a demanda das inovações no sector da agricultura digital. Bom, aqui, mais que falar em geral, porque é um tema super amplo, eu gostaria de falar de um exemplo, ou seja, é algo que nós estamos trabalhando em um projeto, é a rede americana de digitalização da agricultura e da ganaderia, com três países na América Latina e, além disso, e, além disso, eles têm identificado ao menos três nichos nos quais podem, os INEAS, ou seja, são institutos de investigação agropecuária, nichos nos quais esses institutos podem intervenir justamente em essa intermediação entre o produtor e o innovador, o innovador normalmente está fora do sector agropecuário e o produtor não tem esse conhecimento de que tipo de tecnologias estão gerando, então, não gera a demanda por essa nova tecnologia. Então, eles estão trabalhando, por exemplo, em três áreas, está a página web da RIDAC, podem entrar e podem explorar, mas basicamente a ideia é vigilância tecnológica, é a dizer, dizer aos produtores que se está generando de novas tecnologias, mentorias de startups, é a dizer, ajudar a essas startups que hagan novas tecnologias aplicadas ao sector agropecuário e o tema de validação de tecnologias, é a dizer, uma tecnologia nova sai, então, a linha pode validar, pode dizer aos agricultores se isso funciona, se isso vale a pena e esses são os riscos, esses são os benefícios. E, finalmente, a última parte tem que ver com a articulação de atores, a articulação de diferentes áreas de políticas. Bom, aí no extremo esquerdo, todas as áreas, todos os instrumentos de política que existem para a transformação digital, nós vemos políticas para a transformação digital da agricultura em todas essas áreas, desde os planes nacionales de desenvolvimento, até agendas digitales nacionales, sectoriales, e também planos, planes e programas subnacionais, na verdade, em português. mas, de os países da região, apenas Brasil conta com uma agenda digital sectorial, os demais têm agendas digitales que são genéricas, mas no gráfico da direita, o que nós vemos é que a agricultura ocupa um espaço muito pequeno nessas agendas digitales genéricas, ou seja, apesar da importância que tem a agricultura para a região, ela se menciona ou se trata muito pouco dentro das agendas digitales genéricas, então também é uma das razões por as quais as especificidades sectoriales nos levam a pensar que seria bom generar essas iniciativas sectoriales. E eu acho que é o último slide, tem a ver com esses elementos facilitadores que são transversais, que são transversais a qualquer sector, que estão a um nível justamente, me tocou o tempo, que estão a um nível como superior ao sector agropecuário que têm outros ministérios involucrados. As instituições com responsabilidade na política digital são muitas e necessitam justamente esse paraguas articulador. Nós colocamos aí a direita o exemplo de Brasil e como está composta a sua Câmara do Agro, que tem já um plan de acção que é bastante interessante e que talvez nosso colega do Imbrapa vai mencionar. A consideração final, bueno, há esses desafios que têm que ver com esses elementos habilitadores que são transversais, infraestrutura, conectividade, também regulação, temas de acesso como os preços e os subsídios e o tema do uso, é a dizer, as habilidades, a educação digital. Tudo isso justifica esse paquete de ter considerado uma agenda sectorial. Há oportunidades e riscos, por exemplo, o reemplazo de a mão de obra por automatização, é um risco, mas que tem que ser considerado também dentro das oportunidades que se generam para o sector. E, por último, o cambio tecnológico precisa essa colaboração entre diferentes atores. Les deixo a invitação para o ILAG 2024, que justamente se está desenvolvendo esses dias em Montevideo, ou seja, começa hoje, parte hoje justamente, e justamente por primeira vez vai ter uma secção, ou seja, o ILAG é a articulação de uma agenda digital general, genérica, para a região de América Latina, que está justamente coordenada por CEPAL, mas por primeira vez vai ter uma mesa agrícola, que estamos coordenando aqui, meu colega Octavio, que está lá em Montevideo, justamente, e vai estar Francine também, então, deixo a invitação, se podem seguir, amanhã vai estar o tema agrícola. Isso seria, muitas graças a todos. Muito obrigada, Mônica. Eu acho que inclusive essa inversão de partir com Mônica nos vem bem, porque dá esse pontaiaço general, vamos passar aqui, porque os colegas já foram arreglando o tema da apresentação de Ângela, então, Ângela, te pedo que podes dar sua intervenção, depois do que fez Mônica, no tempo justo, todas aqui já têm o benchmark, assim que não vou ter interrompê-los. Eu vou pedir sim, colegas, que apagem os micrófonos, as que não estão falando, e assim vamos avançando. Bom, Ângela, você tem o tempo, e os colegas vão passar sua apresentação segredita. Muito obrigado por o apoio, a verdade, que sim, não o podia transmitir desde cá, assim que é importante, saludos a todos, pois, e a vários colegas, amigos que temos trabalhado por muito tempo. Agora, estou em Finagro, como bem o disse Luís, é uma entidade, se queres, a seguinte, por favor. Vamos aqui com um minuto, para isso, quando vai a mudar a página, nos avisa, e meus colegas aqui vão mudando quando seja necessário. Listo, não a seguinte. Bom, eu vou contar enquanto, bom, Finagro, me imagino que alguns conhecem, outros não, Finagro é uma banca de desenvolvimento segundo piso que conta Colombia, que tem como actividade fundamental promover a transformação da agricultura na colômbia. É uma entidade que conta com três instrumentos fundamentais para este exercício, que é o crédito de fomento, eu sempre le ponho o apelo, é um crédito de fomento porque tem umas condições especiales para a promoção da agricultura e também estamos administrando os seguros agropecuários e todo o manejo de garantias. Em este sentido, e um pouco conectando com as seguintes, com a apresentação de Mónica, que me parecia, como disse o Luís, muito oportuno a inversão porque nos dá um marco muito mais general. sem dúvida alguma, o sector financeiro, o sector bancário, o sector bancário rural, é um grande usuário ou um demandante de todos os serviços tecnológicos para o acesso ao crédito. E compartilhamos de maneira particular, em meu caso, eu comparto a preocupação que mencionava Mario, em sentido que é muito importante tratar que todo o processo de digitalização que se está apresentando e esta oportunidade para as zonas rurales não se convierta em um mecanismo de exclusão que abra mais brechas senão que tudo o contrário seja um mecanismo de inclusão e que ajude a redução de desigualdades. A seguinte, por favor. E a seguinte. Isso, já lhes contei. A seguinte, por favor. E entramos em materia. Então, um dos temas mais importantes para nós e que mais nos demandam é sobre a inclusão financeira. Sem dúvida alguma, a pesar de que temos um sistema nacional de crédito muito robusto, que temos um fondeo, que é uma coisa particular que tem o sistema colombiano, que permitiria através desse fondeo chegar a muitos pequenos produtores, ainda apresentamos barreiras muito importantes. A seguinte, por favor. Como vemos, esses são exercícios que nós fazemos de projeção mais ou menos de quanto é o crescimento da participação de produtores ou quantos produtores realmente têm acesso ao crédito e nos dá que mais ou menos, isso é uma aproximação, nos dá que cerca do 50% dos produtores têm acesso ao crédito hoje em dia. Nesse sentido, é muito importante precisar e um pode sofisticar ainda mais o análise dessa cifra no sentido em que é crédito para quê? Crédito de que tanto tempo e em que zonas do país. Uno pode encontrar zonas com uma maior profundização financeira que outras e nesse sentido eu quero colocar de manifesto o tema da conectividade e capacidade de acceder ao crédito através de ferramentas digitales. Então, um dos desafios mais grandes de nós e que temos neste governo atualmente é tratar de, ao menos, incluir 750 mil produtores rurales novos ao sistema financiero que muito provavelmente nunca han tenido um contato com algum serviço financiero para o sector agropecuário. A seguinte, por favor. Sin embargo, este desafio não é menor porque o fato de que sabemos que contamos talvez com as fontes que podemos irrigar crédito para a transformação da agricultura temos um problema de demanda porque há fortes problemas de acesso. Também reconocemos que o mercado de crédito en Colombia só como instrumento total não podemos garantizar um acesso completo porque temos muitas fallas asociadas as asimetrias de informação poucos mercados competitivos algumas fallas de provisão nos bienes públicos e agora quero conectar outro tipo de uma quantidade competimos fortemente com o crédito informal que é um crédito que chega a zonas rurales mas com umas taxas muito altas e com restricções que estão relacionadas com violência com temas complexos que se manejam na ruralidade colombiana temos hoje em dia uma forte barrera de incrementos significativos dos preços sobre todo dos insumos assim que podemos estar enfrentando uma desinversão nas zonas rurales e o que mencionava umas afectações na seguridade gerando um forte incentivo a a inversão em desenvolvimento de economia de escala então digamos que esta combinação de factores gera um elemento muito complexo para o acesso ao crédito que é o risco um de os factores talvez por que há maiores limitaciones para que a banca ou os instrumentos de acesso ao crédito ao primeiro piso lleguen este é uma percepção altíssima do risco e o riesgo faz que as entidades financieras já sean microfinancieras cooperativas e incluso bancas formais decidam não chegar a estas zonas por estes entornos que não favorecen o acesso ao crédito para ir um pouco mais rápido é assim que podemos dizer que esta oferta a pesar de que temos uma banca de segundo piso que tenemos un mecanismo de fondeo de maneira permanente está restringida porque tenemos los pequenos productores debajo tienen niveles de ingresos lo que implicaría un subsidio mayor per se el crédito de fomento en colombia tiene un subsidio per como está construido pero ese subsidio no é suficiente para llegar a aquellas zonas donde todavía no llegamos y tenemos fuertes limitaciones el sector se percibe como un sector de riesgo los topes a las tasas de interés a lo que los intermediarios financieros pueden colocar los créditos en condiciones de aumento restringen el crédito a pequeños productores los bancos tienen información perfecta y además la financieros adelante yo quiero ir un poco más rápido con esto porque quiero llegar al tema de digitalización la siguiente por favor entonces eso que que implicaciones tiene que tenemos una falta de garantías idóneas que respalda el crédito y los altos niveles de informalidad bajos niveles de asistencia que podrían mejorar esta percepción del riesgo y por lo general y aquí quiero detenerme en dos cosas porque eso tiene que ver con la digitalización o lo general no tenemos un proyecto productivo bien estructurado y pues tenemos falta de educación financiera problemas de exclusión y una altísima vulnerabilidad a choques externos que inciden en la ocurrencia de eventos inesperados entonces la siguiente por favor entonces finagro en que está trabajando queremos avanzar en lo que tener mejor información para para reducir ese entorno de riesgo hemos desarrollado finagro educa a la agro guía que nos permite tener una mayor información y un aplicativo de decisión que nos puede y aquí ya voy conectando con el punto mejorar los costos de acceso al crédito a través de un aplicativo que permita a el usuario a través de una solución digital tener una mejor acercamiento con los intermediarios financieros que le faciliten este ejercicio de entender el negocio y tener una buena formulación de un proyecto para poder acceder al crédito la siguiente por favor la siguiente sin embargo fíjense que es lo que aquí el crédito todos los pasos que tiene que cumplir tenemos que hacer una prospección hay que vincularlo hay que hacer un estudio de crédito hay una definición de condiciones de crédito un desembolso un seguimiento en control de inversión hasta que un proceso de crédito en módulo todos estos procesos son procesos que hoy en día digamos no están digitalizados lo suficiente y entonces es un relacionamiento que implica con la entidad financiera ya sea que la entidad financiera tiene que ir a la zona de acuerdo o el productor se tiene que desplazar a la entidad financiera lo que retrasa y genera costos transaccionales muy altos que implican que el crédito en sí mismo no tiene una oportunidad de acuerdo segundo punto segundo punto hace más costoso vincular a este personaje a una operación de crédito entonces la siguiente por favor nosotros que hemos encontrado y por eso me parece tan importante esta conversación en esta mesa que vamos a tener creemos firmemente una de las apuestas más importantes que tiene este gobierno es lograr una mayor digitalización del proceso de acceso al crédito de forma que se puedan reducir los costos de originación los costos de control de inversiones de tal forma que a través de un proceso digital este productor tenga una conexión permanente con su intermediario financiero pero también el intermediario financiero tenga una mayor claridad del tipo de proyecto y un mejor manejo del riesgo sabemos que los costos aquí lo vemos que un costo promedio puede estar entre 7 y 10% para un del valor del crédito para un intermediario financiero lo que lo hace muy costoso tenemos estimaciones que nos dicen que en el momento que nosotros incorporemos herramientas digitales de colocación se pueden reducir los costos hasta en un 50% eso tiene varias implicaciones la primera implicación es que para el intermediario financiero se va a generar mejores condiciones para atender un mercado que tiene múltiples barreras como ustedes ya lo vieron pero una de las preocupaciones que tenemos y que de manera particular en este gobierno es no podemos atender el manejo del riesgo únicamente a través del incremento en la tasa de interés tenemos que generar condiciones que se pueden incluso tener en cuenta en soluciones digitales que permitan un entendimiento mejor del riesgo un aseguramiento una garantía y un acompañamiento técnico de tal forma que se logren tasas de interés que favorezcan el desarrollo de modelos productivos rentables para estos pequeños productores y por eso dos minutitos ya me queda me queda me queda simplemente pues no yo entonces en eso quisiera cerrar aquí porque iba a entrar como en los productos de finagro y prefiero dejar en una reflexión entonces nosotros somos muy conscientes muy conscientes de lo que implicaría en términos de costos y aquí lo tenemos una solución digital para el acceso al crédito sin embargo como lo decía yo al principio es una tarea que no podemos hacer solo el sistema financiero Colombia tiene problemas muy altos de conectividad solo el 22% de las zonas rurales tienen conectividad luego desarrollar un instrumento de este tipo que necesariamente estaría en un teléfono digital o algo requiere una conectividad donde apenas el 28% de las zonas rurales tienen acceso a este servicio y si tienen acceso al servicio este 28 no lo tienen en los canales que nosotros ya conocemos como 4G o 3G sino si acaso están en 2G o en 1 que para una solución digital es insuficiente otro tema el tema de educación financiera de todas maneras usar un aplicativo digital requiere unos conocimientos mínimos básicos por parte del productor de tal forma que pueda proveer la información idónea a través de la aplicación para tener un crédito adecuado al problema que tiene que atender que es lo que nosotros hemos detectado y ya Luis para cerrar en el análisis de todo el sistema digamos la cartera agropecuaria que manejamos de finado que es una cartera que es importante no es menor estamos hablando de cerca 5 o 7 billones de pesos pero es una cartera que no necesariamente se está orientando a una actividad productiva para la transformación muchas veces está es dando un flujo de caja para mantener unos ingresos que no le permiten una innovación en el sistema productivo y por último y no menor de un estudio que se hizo acá con USID el año pasado se hicieron varias conclusiones por ejemplo un smartphone y una solución digital de estas por lo general no tiene la facilidad para por ejemplo una mano de un agricultor que tiene unos dedos grandes y que tiene que entrar a interactuar con este tipo de soluciones así que yo creo y pues es si vemos la digitalización como una gran oportunidad para mejorar el acceso al crédito pero tenemos que procurar que este proceso no sea solo para un grupo de población que tiene las condiciones suficientes para acceder a la tecnología que es conectividad conocimiento del manejo de la herramienta y la posibilidad de tener acceso a a un a una herramienta que lo permita conectar así que estamos como a mitad de camino y en eso pues estamos nosotros trabajando fuertemente con los intermediarios financieros pero en ese entendimiento que sea un instrumento para la democratización del crédito rural muchas gracias excelente ángela como siempre siento un gusto escucharte especialmente porque nos pone ahora desde tu nuevo lugar la preocupación y trae junto con la temática digital también el acceso a crédito acceso a los instrumentos financieros tan importante quizás acá nosotros estamos hablando a veces quizás la cobertura digital es lo que fue hace como 10 15 años la llegada de la energía eléctrica a las áreas rurales entonces acá es un tema que vamos seguir profundizando pero déjenme pasar directamente a Silvia ahora Silvia Mazua de la Embrapa Agricultura Digital Silvia gracias por estar con nosotros también tienes ahí 12 minutos de presentación adelante a Silvia acá en mi pantalla está congelada mientras se arregla este tema nos parece si pasamos contigo Francine también un gusto tener acá con nosotros Francine Borrosar director ejecutivo de la FIA la Fundación de Innovación Agraria de Chile así que también Francine adelante por favor tienes tu micrófono apagado todavía quiero ver si se puede compartir una presentación y si no no hay problema puedes intentar directamente desde su computadora y ahí vemos si es posible no sé si se alcanza a ver Luis todavía no pero parece que está subiendo acá vamos a ver bueno en todo caso comienzo agradeciendo primero esta invitación que se me que se me otorga gracias aquí a la a la FAO a Mónica la conozco muy bien de CEPAL hola Mónica bueno para mí es un es un placer como digo estar presentando la mirada desde el gobierno de Chile en el tema de las tecnologías de información para nosotros este tema ha sido un trabajo ya bastante largo desde el año 2006 esta fundación para la innovación agraria que es una institución del Ministerio de Agricultura con de derecho privado que eso es lo interesante también de esta fundación dado que nos permite bastante flexibilidad y trabajar innovaciones y en ese sentido justamente para nosotros el tema de las tecnologías de información ha sido una temática fundamental para dar una mirada más general en primer lugar tenemos hoy día a nivel de gobierno una dos grandes políticas que nos apoyan para el trabajo en las tecnologías de información estamos hablando primero de una política de seguridad y soberanía alimentaria que su énfasis por supuesto es ver cautelar el acceso de la población hacia alimentos y alimentos sanos la seguridad por supuesto a nivel nacional y también en el marco de la política de desarrollo rural y ahí yo creo que es donde se enmarca mejor está todo este trabajo que hemos venido realizando yo mencionaba desde el año 2006 estamos trabajando ¿por qué? porque en el 2006 se crea la mesa de tecnologías de información y comunicación para el Ministerio de Agricultura fue una instancia en la cual participan porque hasta hoy está funcionando esa mesa en la cual participan las 12 instituciones del Ministerio de Agricultura con el objeto de coordinar el trabajo que se realiza en cada una de las instituciones solo para dar un esbozo para aquellas personas que no conocen las instituciones del Ministerio de Agricultura pero puedo mencionar que hay grandes instituciones que se encargan de apoyar créditos agrícolas como el DAP específicamente algunas que dan apoyo al de riesgo otras que dan el nivel de capacitación etcétera entonces estamos con esas 12 instituciones trabajando desde el año 2006 incluso quiero observar ¿por qué el 2006? porque es en ese periodo que aparece la primera necesidad en el gobierno de Chile de identificar puntos en el área rural que no tenían conectividad la idea de ese programa se llamó Todo Chile comunicado que fueron un esfuerzo desde el gobierno con la empresa privada Intel de poder conectar al 90% esa era digamos la meta de un 90% de conectividad rural sin embargo hoy debo decir que lamentablemente esa conectividad solo llegó a ciertos espacios rurales dado que hoy día tenemos una cifra que aún no supera el 60% o 65% de la conectividad rural ese primer esfuerzo se ha continuado y debo destacarlo porque hasta hoy estamos en ese gran esfuerzo también de coordinar esta mesa sin embargo también en forma paralela se está trabajando nosotros perdón en la mesa TIC nosotros nos enfocamos directamente a lo que son los instrumentos las herramientas para que el sector agrícola pueda acceder a la tecnología y en segundo lugar se ha creado la mesa de conectividad rural en la cual se está trabajando la subsecretaría de telecomunicaciones con también la telefónica para visualizar en que forma podemos realmente hoy día si llegar a una conectividad mayor que el 60 65% también debo destacar en cuanto a los programas que estamos desarrollando ya esta vez a nivel de nuestra fundación de innovación estamos haciendo varias miradas dado que conocemos muy bien y lo que mencionó Mónica las cuatro famosas brechas las famosas brechas de tecnología tenemos la brecha por un lado generacional la brecha de educación la brecha de ingresos y la brecha de género nosotros justamente estamos trabajando en distintos programas dentro de esta mirada tenemos una mirada especial hacia los jóvenes rurales y ahí estamos desarrollando varias capacitaciones en línea para todo lo que es la juventud rural que hoy día sabemos que tanto a nivel urbano como a nivel rural están hoy día cada vez más conectados tenemos hoy día el efecto también que usted mismo Luis mencionó el efecto pandemia en que nosotros estamos hablando del retorno del retorno de los jóvenes al campo gracias justamente con esta interacción que estamos viendo y estamos estudiando del retorno de los semi urbanos rurales que van a instalarse a la ruralidad y incorporar nuevas tecnologías también tenemos una mirada especial en las tecnologías con las mujeres rurales a nivel de las mujeres rurales estamos trabajando un estudio que acabamos de sacar con Prodemo que es la institución que trabaja con las con las mujeres a nivel global pero este este documento es muy interesante porque tiene una mirada particular hacia las mujeres rurales y su conexión con las TIC es primera vez que se hace ese estudio incluso cuando estuve en CEPAL justamente estuve mirando para identificar cuánto era la información incluso actualizada respecto a Chile y respecto a otros países de cómo intercede la mirada de la mujer rural con las tecnologías y en general falta de información y en especial para Chile y este documento viene entonces a suplir esa falta de información con las mujeres rurales nosotros estamos también ahí trabajando fuertemente en redes estamos haciendo un ciclo de talleres para especialmente para mujeres rurales identificando cuáles son también las trabas que ellas están identificando y debo decir algo muy interesante de en este estudio estamos identificando que el 66% de las mujeres tiene más conectividad rural respecto a un 58% de los hombres que tienen conectividad rural esto es sorprendente pero igual hace caso de una realidad la mujer es la que se acerca a los jóvenes la la mujer es la que está cerca de los niños que hacen las tareas y aún más durante la pandemia fue este acercamiento que hizo que la mujer se acercara cada vez más a la tecnología hoy día vemos casos y los hemos presentado justamente como casos especiales en Chile de mujeres que han incluso desarrollado durante la pandemia comercio en línea tenemos el caso de una mujer de se llama Innova Sol que ella misma desarrolló sus productos de miel y ella misma gracias a un apoyo de su propio hijo creó su página web y está hoy día vendiendo en línea eso es un ejemplo para decir que efectivamente hoy día las mujeres están mucho más empoderadas incluso según este mismo estudio son las mujeres las que son el nodo de contacto entre todos los fondos del gobierno a nivel público con respecto al mundo rural la mujer es el nodo que nos permite llegar con distintos fondos con distintas formas de poder llegar con nuestra política y también tengo dentro de este análisis una mirada hacia las cooperativas las cooperativas también para nosotros ha sido un foco de atención las cooperativas se han dejado muchas veces de lado en especial en el país y hoy día estamos trabajando a nivel incluso también con un programa inédito en el sentido que hemos creado un programa partiendo desde las bases con dos grandes confederaciones campesinas de cooperativas llamadas UNAF y Campocop entre ellas reúnen más de 250 cooperativas con ellos estamos trabajando la mirada de cooperativas 2.0 en ellas estamos trabajando también como un programa único no sólo con agricultura sino que con el ministerio de ciencias y con el ministerio de economía con la idea es que podamos hacer todo un trabajo con estas cooperativas 2.0 desde capacitaciones pasando por la incorporación de I más D a través de las tecnologías y finalmente darles un sello cooperativo dado por el ministerio de economía que les permita más adelante llegar con prioridad poder llegar a otros fondos que les podrán dar los créditos la banca acercamiento a todos los déficits que ellos puedan tener en cuanto a necesidades para poder conectarse y por último termino con esto la mirada tecnológica también dentro de lo que es la fundación de innovación hemos creado hemos retomado una plataforma de vigilancia e inteligencia de innovación estamos retomando todo un análisis de futuro primero viendo lo que significa el crecimiento de las innovaciones para la pequeña agricultura pero al mismo tiempo como dijo Luis también respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial y tenemos que tener hoy día más que una vigilancia hacia afuera tenemos que hacer una vigilancia hacia adentro hacia dentro del país por lo tanto con esto termino en que realmente hay una preocupación general a nivel de gobierno y es FIA nuestra fundación que está tomando justamente el tema de las tecnologías de información y comunicación muchas gracias Luis excelente muchas gracias a ti porque nos da también desde una organización importante de ese ecosistema del mundo rural chileno por donde viene a mano especialmente en este nuevo gobierno ya vamos volver a algunos puntos pero antes vamos escuchar a Silvia que nos va compartir una presentación creo que ya la puede subir Silvia Mazluar como les decía investigadora de la Embrapa empresa brasileña de investigación agropecuaria adelante Silvia gracias Luis buenos días a todos ustedes están viviendo viviendo ok muy bien Silvia ok ok nosotros empezamos hablando sobre Joy voy me pedir desculpa Joy voy hablar en portuguel ok nosotros empezamos hablando sobre sobre a questão de seguridad alimentaria es un desafío global global do mundo por otro lado nosotros tenemos a quarta revolución industrial o proceso de transformación digital pero la principal discusión en mercado no es la tecnología sino el consumidor final otra abordaje a ONU reconhece a importancia de la agricultura brasileña para la seguridad alimentaria y la sustentabilidad agricultura de precisión y digital siendo decisiva para aumentar la produtividad en su visión de futuro en su visión de futuro en Brapa considera ocho mega tendencias sustentabilidad adaptación al cambio climático agrodigital pela primera vez es una mega tendencia en nuestra visión de futuro intensificación tecnológica concentración de la producción rápidos cambios en consumo y la adición de valor biorevolución integração de conocimiento de tecnologías de mayor governanza y riesgos pero cuál es la trayectoria de la agricultura brasileña nosotros tenemos en Brasil cuatro eras agricultura 1.0 agricultura 2.0 3.0 4.0 que denominamos para mostrar a evolución de la agricultura moderna evolución de la agricultura moderna nós temos a primeira grande revolución verde 50 años atrás a intensificación na agricultura com a agricultura de precisión a biotecnología sistemas integrados integração labora pecuaria floresta a 20 años y desde 2015 trabajando con agricultura baseada en insumos biológicos a agricultura de base biológica por otro lado a tecnología da información en tres grandes eras internet comercial internet móvil e internet de las cosas internet of things como está transformación digital en agricultura nós trabalhamos a TIC é transversal é transversal em toda cadeia produtiva desde a pré-produção na produção e na pós-produção prospecção de genes resistente a estrés hídrico resistente a câmbio climático usando biotecnologia bioinformática dentro da porteira dentro da fazenda da granja agricultura de precisão robótica censuramento remoto e a planejamento da pós-produção nós temos em Brasil várias soluções digitales aplicações por exemplo plantio certo para subsidiar apoiar o produtor rural com ventanas de plantio baseadas em riscos climáticos nós temos um exemplo projeto semear para criar 10 distritos agro tecnológicos no Brasil com três pilares aplicações inovadoras conectividade capacitação para fomentar aumentar a tecnologia digital para para pequenos e médios produtores criar uma fazenda digital referência com várias camadas dispositivo conectividade aplicações e modelos de sustentação econômica quando a Embrapa sair do projeto esses dez distritos eles têm um modelo econômico envolvendo ecossistema e estertax para prover os recursos e as tecnologias para os distritos agro tecnológicos nós já temos um piloto com café e outro no setor de hortifruticultura hub tech agricultura familiar um projeto na área de extensão rural digital é um projeto para compartilhar aplicações informações sobre para pequeno e médio produtor hoje ele tem um projeto que o produtor pergunta o hub responde um sistema de inteligência artificial baseado nos 500 perguntas e 500 respostas publicações da Embrapa disponibilizada para várias para várias culturas para o pequeno e médio produtor nós muitos desses dados modelos que a Embrapa gera hoje é subsidia apoia políticas públicas usar que é uma política pública de zonificação do risco climático agrícola então temos ventanas de siembra para 44 cultivos com matriz de risco climático para apoiar o crédito rural no Brasil há mais de 20 anos temos uma economia de 12 bilhões de reais por ano usando esses softwares essas tecnologias para apoiar o crédito rural e seguro rural no país plano da agricultura de baixa carbono adoção de tecnologias de produção sustenível com o objetivo de dar respostas aos compromissos de redução de emissões de carbono em setor agropecuário usando tecnologias webgis matriz de risco climático de risco climático são algumas das políticas públicas mas como pensa o produtor brasileiro a Embrapa fez entrevistas com 750 produtores rurais rurales em Brasil tecnologia digital é lógico utilizar um aplicativo de mensagem já é uma tecnologia digital no centro-oeste são agricultura de precisão drones bem mais avançados avançados mas tem alguns desafios apontados para eles o custo o valor de investimento na aquisição de máquinas equipamentos e aplicações conectividade mão de obra qualificada e falta de conhecimento muitas aplicações dispersas necessitando de integração dessas aplicações um estudo do Ministério da Agricultura e da Embrapa no âmbito da Câmara Água 4.0 mostrou que hoje o Brasil tem só 23% de cobertura na área rural simulou dois cenários um mostrando dobrar o número de antenas hoje nós temos 4.400 antenas passando para 8.800 antenas aumentaria para 48% a cobertura num cenário dois com 15.000 antenas aumentaria para 90% da cobertura e isso tem um valor um impacto no valor bruto da produção o valor bruto da produção em 2021 um trilhão um trilhão de reais aumentaria em 47 bilhões no cenário um e no cenário dois 100 bilhões de reais é o impacto da conectividade na produção agrícola mas como está o ecossistema de inovação digital no Brasil hoje no Brasil nós temos 1.574 startups estamos lançando em um ano aumentou aí a gente tem um estudo que chama Radar Agtech Brasil com o Ministério da Agricultura em um ano aumentamos em 40% o número de startups que atuam no Brasil oferecendo soluções digitais e esse estudo está sendo lançado agora no final de novembro e a gente vai ter um aumento aí já são mais de 1.700 startups atuando no Brasil esse ecossistema Embrapa por ser uma empresa pública de investigação agropecuária ela atua como uma facilitadora nós temos três modelos de serviços software air service infrastructure air service e plataforma air service para compartilhar dados informações e modelos lançamos a plataforma AgroAPI API é Application Program Interface essa plataforma permite compartilhar dados informação modelos da Embrapa e embutir dentro das plataformas digitais das startups das empresas dos bancos esse é um modelo que hoje trabalhamos no Brasil participando de iniciativas de inovação aberta em vários programas com mentoria de startups por cadeia produtiva Ideas for Milka Ideas for Farma Open Innovation Soja também em agricultura digital Tech Start Agro Digital Campo Digital temos startups inclusive que foram após a aceleração em parceria com a Embrapa foram compradas por grandes bancos por exemplo temos lançamos junto com o Ministério da Agricultura e Ministério de Ciência e Tecnologia a Agnest o primeiro laboratório vivo em Brasil um ambiente conectado e preparado para o desarrojo de Agtechs e soluções para a sustentabilidade da agricultura usa uma área da Embrapa e você compartilha esse espaço para as startups dois minutinhos para terminar o último slide as principais tendências desafios e oportunidades a questão da conectividade é um desafio custos de investimento por outro lado a tecnologia tem ajudado na sucessão familiar no Brasil trazendo jovens produtores mantendo no campo uma outra oportunidade é a capacitação capacitação em agricultura digital agrônomo mais digital extensionista mais digital o mercado consumidor dessa área digital que esse consumidor mais empoderado conectado está exigindo novas tecnologias a questão da rastrabilidade trazabilidade certificação e la qualidade de vida de vida de las personas o foco principal usa a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas muitas graças estou à disposição muito obrigada excelente Silvia bom não sei o que fazer com vocês quatro porque sempre nos passa não nos falta o tempo eu tomei nota de várias coisas ou seja um desde a FAO estamos no caminho correto junto com outras agências seguir apostando por a digitalização com todos os desafios e oportunidades que isso implica não se trata só de tecnologia mas de política de colocar os instrumentos de política à disposição para ir a vários segmentos crédito finanças como disse a Angela para cerrar as brechas como nos comentava Francine para ir de certa maneira revitalizando os próprios territórios rurais abrir um montão de outras coisas mas eu não queria cerrar o pan sem dizer duas coisas e plantear aos colegas que nos dê em dois minutos cada uma sua visão a primeira é eu estou impressionado como e aqui vou usar a analogia que faz Silvia ao final ampliar as antenas para ampliar a cobertura isso é também o que acaba de pronunciar o presidente Lula na COP27 colocando o desafio da cobertura digital eu disse que nós também talvez teremos que multiplicar as antenas para capturar as várias experiências aprendizadas que estão passando só com os três quatro as pessoas que estão acompanhando tenem um um bom panorama do que está acontecendo imagine como disse a Mônica não há uma renda mais amplia no ILAQ 24 ampliamos nossa capacidade de capturar o que está passando na região e aprendemos isso assim que nos dá uma pista de alguns próximos passos mas importantes das suas atuales atribuições a que devemos colocar mais atenção Eu definitivamente acho que temos que concentrarnos em que o processo de digitalização não se convida em um mecanismo de explicação dos pequenos produtores e da pequena agricultura se nós que tomamos as decisões os policy makers os desenvolvedores não entendemos que isso tem que adaptar-se a realidade desses contextos o que vamos é ter uma sociedade fragmentada por uma tecnologia de muito difícil acesso e não só é um tema de conectividade ou de repartir aos pequenos produtores computadores nem nada mas entender como desde a ruralidade se podem desempenhar digámoslo dessa maneira este tipo de tecnologias isto o disse Jeffrey Sachs se há discutido no marco dos ODS de tecnologias do que do que do que do que do que suficientes para que seja um mecanismo de inclusão. Muito obrigada, Angela. Parece muito aceitada essa provocação. Mônica. Obrigada, Luiz. Olha, desde a CEPAL e também desde a FAO e do IPMA que estamos trabalhando muito o tema, estamos falando que a situação atual da crise alimentar é como uma tormenta perfecta. Se estão juntando muitos factores. A guerra, a pandemia, a desfixão de várias cadenas de suministro. En fin, temos inflação de alimentos, temos inflação de energia, os preços dos fertilizantes, como vimos, cada vez menos asequibles e o tema do cambio climático que vem a arrematar tudo isso e é muito transversal e afeta ao sector e aos países produtores ao mesmo tempo. Então, nós também pensamos que as soluções têm que tratar de apontar a múltiples resultados. Há algumas soluções digitais que nos permitiriam, por exemplo, abordar, como dizia Angela, na medida em que nós garantizamos que não deixamos a ninguém atrás, que não deixamos aos pequenos agricultores atrás, que, além disso, são 90% das explotações agropecuárias na América Latina. Se não deixamos atrás, nós vamos estar também, ao mesmo tempo, abordando o tema da pobreza, como vimos, a pobreza extrema na zonas rurales. Vamos estar abordando o tema da inseguridade alimentar na medida em que abordamos o tema do ingresso dos produtores. Vamos estar abordando o tema do acesso a essas novas tecnologias, na medida em que também aumentamos os ingressos e baixamos os custos. E vamos estar fazendo a acção climática, porque se elegimos as tecnologias adequadas, vamos estar também permitindo um melhor uso dos insumos e evitando, por exemplo, o desperdício, evitando que esses fertilizantes, por exemplo, vayan a contaminar as águas, o suelo. Então, eu pensaria como em uma estratégia em que não seja a digitalização assim como a lote, ou seja, um pouco descoordinada, que é o que tu dizes, ou seja, vemos tantas coisas e vemos que são descoordinadas. Mas a digitalização para algo, ou seja, com um objetivo claro. E, no nosso caso, o que nós estamos vendo é que há um paquete de acções que se poderia chamar transição agroecológica, se tu quiser, que justamente permitiria abordar vários desses factores de crise atual, o preço dos fertilizantes, o preço dos alimentos, melhorar a produtividade, incluir a os pequenos productores e fazer a acção climática. Esse seria, digamos, o meu mensagem. Obrigado. Obrigado. Excelente. Como sempre, Mônica, muitas graças. Passamos, então, a Silvia, e aí cerramos com o Francine. Silvia, por favor. Está cerrado o microfone. É que abriu. Todavia não? Se nos ajuda, Matias. Vocês me ouvem? A hora, sim. Adelana. Ok. Graças, Luiz. A minha mensagem principal é que nós precisamos trabalhar com os pequenos e médios produtores. As soluções digitais, elas têm que ajudar o pequeno, o médio e o grande produtor. O grande, ele tem capacidade, de investimento. Então, ele consegue trabalhar com essas soluções, contratar. Mas o pequeno e médio, ele tem dificuldades de custo, a questão da conectividade e a questão de capacitação. Então, no Brasil, nós estamos trabalhando no processo de capacitação, de pensar num agrônomo mais digital, porque você gera várias soluções se eles não souberem utilizar, como usar aquela tecnologia para melhorar o seu processo de produção, reduzir custo ou trazer um selo de sustentabilidade ou ajudar, como aquela tecnologia pode ajudar na certificação, não adianta gerar essas tecnologias. Então, o primeiro passo seria a gente trabalhar na capacitação para que a gente, do pequeno e médio produtor, e trazer as cooperativas, associação de produtores, para que a gente possa fomentar a tecnologia digital. a conectividade, ela é habilitadora para tudo isso, precisamos trabalhar também em paralelo, mas eu acho que o principal ponto é a capacitação nesse momento para fomentarmos as tecnologias digitais entre o pequeno e o médio produtor. Muitas graças. Muitas graças a ti, Silvia, e seguro vamos seguir conversando nos próximos meses. Francine, suas mensagens. Obrigada, Luís. Bom, também, retomando o que han dito as panelistas, estou muito de acordo em que o fundamental é diminuir a brecha digital no mundo rural. Eu acho que isso é o primeiro. E ter claro que para isso são fundamentais as políticas, não é certo? que vayan a melhorar o acesso, o uso e a capacitação. Eu acho que se não há políticas e programas bem definidas desde o mesmo governo, isso não vai poder prosperar. Além, de acordo com a nossa experiência reciente que estamos começando com este novo governo, nos damos conta que há dois focos principais no tema das tecnologias. Como lhes mencionou, os focos de jovens e os focos de jovens. Os focos de jovens porque, de jovens estão ficarem Outro tipo de atividade Que requeram Recibam mais ingresos Por tanto, isto é Indispensável Trabajando ao nível das Mujeres rurales E o que eu mencionei, os estudos Demuestran a facilidade Que têm de armar Redes, a facilidade Que têm de gestionar Todo o que Seja o comercio em linha E também de criar Nexos entre o público E o privado Muito obrigado Muito obrigado A ti, Francine Ángela, Mónica, Silvia Eu creio que aqui com os organizadores Vamos ter uma agenda Podermos profundizar depois Com cada um dos três Esse último dato, Francine, me parece Super importante de ir Pôr mais atenção Penso e me atrevo a dizer Que dentro da agenda De decenas de Naciones Unidas Sobre a agricultura familiar Que tem exatamente alguns pilares O pilar de joventura rural O pilar de mulher rural A digitalização como instrumento Como elemento Que efetivamente Não seja um vetor de exclusão Sino que, com tudo isso Que vocês comentavam Que vocês comentavam Pode ser um facilitador Um catalisador De novos processos Que contribuíam A transformação rural De modo mais inclusivo Mais sostenível Então, assim que Aqui temos muito mais Que conversar Nos próximos momentos E nesse momento Nos acompanhavam Nessa plataforma 470 pessoas E nas redes De la FAO Entre 380 Assim que É um tema interessante É um tema que Nos convoca A todas A todos Para seguir Profundizando E em nome da Organização De la FAO Mais rural Mais digital Quisero agradecer A vocês Por ter compartilhado Tão gentilmente Suas conhecimentos Suas miradas Suas orientações A quem estão vendo Acompanhando Estas quase 800 pessoas Acompanhando Se nos acaba O tempo De este panel Pero Les invito Também A deixar Sus comentários Em la sessão Del muro Digital Social Wall De la plataforma E para nós Seria muito importante Conocer Suas opiniões Sobre 50 Assim que Muitíssimas Graças Francine Ángela Mônica Silvia Vamos terminando Acá Este panel Que dá passo Depois A outras Atividades De la Féria Muitíssimas Graças E que tenham Todas Uma excelente jornada Em Nas próximas Atividades De la Féria A Atividades Legenda Adriana Zanotto